Muito bem, mais um episódio dessa vez de Fear the Walking Dead que saiu e a gente tem vários pontos novos pra analisar, cheios de ação com um grupo novo. Fala, povo bonito que assiste! Esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de mais um episódio da sexta temporada de Fear the Walking Dead. No caso, estamos falando do episódio 5 chamado Honey, que é Mel, né, a forma como o Dwight chama a Sherry no episódio. E de início, esse foi mais um episódio que manteve o nível da temporada, só que com alguns pontos um pouco preocupantes. Mas enfim, vamos falar aqui. Sem mais enrolar, quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos crescer rumo a um milhão de inscritos. E eu quero compartilhar o meu canal de lives. Se você curte games, o link tá sempre aí embaixo na descrição, segue lá. E vamos lá, né, como todos os episódios da sexta temporada, no caso, estamos falando de um foco principal ali, que é Sherry e Dwight. Nos outros era só um personagem, esse é o primeiro episódio que aparece os dois ali na capa. E assim, logo de cara, a gente tem um início focado na intensidade do reencontro dos dois. É, passou um tempinho ali, eles estão ali se amando, colocando a conversa em dia, mas de início a gente começa a perceber os aspectos da Sherry um pouco estranho. E assim, no meio disso, algo que vale ressaltar é que mesmo o Dwight nesse novo mundo dele com a Sherry agora, eles estão de volta, o episódio de início já dá aquele toque pra lembrar, ó, tem um grupo da Jeannie ali, não é negócio não, ele depende de dar satisfação pro pessoal pro rádio, ele ainda é refém do pessoal. Mas é aí que o episódio vai se caminhando, né, a gente começa com uns tons de suspense muito bem feitos, né, com o primeiro aparecimento da pessoa mascarada, o Dwight ali com o machado, um negócio bem filme de terror e suspense comum. E que no momento que o Dwight é capturado e depois ele é solto com a Sherry fazendo parte do grupo, a gente começa a ficar achando estranho, né. No caso, é nesse momento que a gente tem a introdução de um novo grupo, agora sim, finalmente, é um grupo rebelde. É exatamente o que a gente tinha analisado nos trailers que a gente falava antes. Basicamente, são pessoas que já estiveram ligadas à Virginia e que tem o princípio principal de matar ela, derrubar ela a qualquer custo. E algo que eu gosto disso é que é finalmente um grupo com uma proposta concreta, uma proposta que vale a pena. A primeira vez que alguém tem a possibilidade de tentar alguma coisa contra a Virginia é agora. E isso, é óbvio, vai sendo desenvolvido na medida que os episódios passarem. E assim, no momento de apresentação do grupo, quando o Dwight chega lá, não estão confiando nele e tudo mais, a gente tem um ponto que eu tinha falado lá no primeiro episódio, que é de benefícios do passado. Não sei se você lembra. Quando eu falei do Morgan, que a pessoa salvou ele depois que ele tomou o tiro da Virginia, só agradeceu, mas ele não sabe quem que é. Isso se mostrou ser reflexos da bondade que ele fez no passado. Ou seja, ele tentou ajudar várias pessoas e pessoas aleatórias, então, conhecem ele e retribuíram essa bondade. E a mesma coisa aconteceu com o Dwight. Ele poupou a vida do tal do Raleigh lá, que era um dos caras lá do Logan. E agora essa bondade foi retribuída com a confiança dele de deixar ele entrar no grupo, é isso aí. É assim, né? O que eu gosto é que as coisas começam a caminhar de uma forma fácil. Tem a apresentação do grupo, mas já vão muito rápido pra colocar a mão na massa e ir atrás do blindado. Eu achei que isso funcionou muito bem, né? No meio disso, eu tenho que ressaltar a Altia tentando de todas as formas salvar o tal do blindado, né? Que é o blindado dela. E nem é muito pra poder usar contra a Virginia, não, igual ela fala, né? É uma desculpa pra ela não ficar sem o blindado. E assim, temos essa premissa, né? O foco inicial que é tomar o blindado, assim como eu falei. E geralmente essas coisas demoram um pouco pra acontecer no episódio. Porque como é o foco principal, em outros teria um período de preparação e tudo mais. Mas de repente, já estão no cavalo estilo faloeste misturado com velozes e furiosos. E é isso. Eu sinceramente gostei muito daquela perseguição emboscada. As perseguições estilo missão impossível, né? Do Dwight subindo no negócio. Aí o cara joga o negócio pra lá e tudo mais. Aquilo ali é meio clichê pra filmes e séries, mas a gente não vê isso muito em The Walking Dead. Então eu gostei, gostei dessa adição. Mas é assim, né? No meio disso, a gente tem uns momentos de idiotice. Como por exemplo, o Dwight bem trouxa, rendendo o cara dentro do blindado. De perto, virando a arma de perto e com a mão de alface. O cara só dá um tapinha, cai a arma. É bem, assim, né? Falta experiência ali. Mas de qualquer forma, o aparecimento do Morgan surpreso depois daquilo tudo foi sensacional. Eu gostei muito. É um ponto de adição pro reencontro dos personagens que eles não só colocam ele chegando. Eles colocam ele chegando fazendo algo muito útil. Então, parabéns. É assim, desse aparecimento do Morgan, eu tenho que ressaltar que agora é um episódio que tem mais aparecimentos dele. O que eu já tinha falado pra vocês, que desde o episódio 1, que foi completamente dele, só tinha aparecimento 1 no final, 1 no início, 1 no final e no início. Esse, ele teve uma participação meio que integral, importante. Um ponto legal e nostálgico aí de falar é que ele ressalta novamente pra eles que ele não morre, assim como ele falava desde The Walking Dead. E também um ponto interessante é que a gente descobre qual que é o foco principal do Morgan a partir de agora. Ele quer salvar as pessoas? Quer juntar o grupo de volta? Levar pra aquele lugar? Quer. Mas como prioridade, ele quer achar a Grace. Quer saber onde que ela tá. Que a série nem pra gente que tá assistindo não mostrou ainda. Mas a gente sabe que ela tá viva. Tem ela em um dos pôsteres. Eu acho que até o episódio 7 deve aparecer ela. Mas é aí que tá. Tudo muito bom, muito legal, muitos elogios. Agora eu preciso falar de algo agoniante. Que muita gente até comentou comigo, né? Que é os aspectos do passado do Morgan voltando. Isso é tudo que eu não queria. Porque, tipo, o primeiro episódio mostrou uma grande mudança do Morgan. E logo ele já voltou o cabelo ao normal, já começou a voltar como que ele era antes, as atitudes. E nesse episódio é quase que consagrou que ele ainda é um Morgan antigo, só que com uma foice. É isso. Isso me decepciona porque eu queria que realmente o Morgan mudasse. Tudo bem, o primeiro ponto que ele apresenta de querer evitar uma guerra com a Jeannie faz sentido porque ele pega como base a guerra que teve contra o Negan. Que ali perderam várias vidas pra nada, entendeu? Então é bom evitar mesmo e isso faz sentido. Mas assim, o que me deixa agoniado é ele querer interromper e colocar a mão ali onde não é chamado. Chegar na relação do Dwight com a Sherry ali no grupo, ele chegou novo, quer tomar decisões. Chegar lá e falar, ó, você não pode fazer isso, você não vai, entendeu? Você sugere, a pessoa não quer, vai embora. Esse ponto eu achei muito chato. Aí assim, a gente chega num outro ponto, né? Outro foco do episódio. Que é a partir do blindado, a partir das coisas. Eles já vão colocar a mão na massa e tentar executar a Jeannie. Só que quando eles chamam no rádio, o Dwight fala que precisa da presença da Jeannie e tudo mais, eu já imaginei ali, ficou um pouco previsível pra mim que não ia acontecer nada. Tipo, eu imaginei que ou a Virginia não iria, que foi o que aconteceu, ou o pessoal sabia das intenções do Dwight e ele ia se ferrar. Aí assim, vamos falar um pouco do Dwight agora, porque tem uns momentos meio toscos dele, né? É tipo, muito agoniante a gente ver o Dwight tendo que provar sua fidelidade o tempo inteiro pro grupo da Sherry ali. O tempo inteiro o povo vendo ele com um olhar de desconfiança, ele tendo que mostrar que realmente ele tá de acordo com o propósito, e até mesmo armar uma cilada pro Morgan e pra Altria, pra eles serem presos, só que ele se lasca. O Dwight é trouxa. Nesse momento do Dwight se lascando, a gente tem a grande mudança do episódio. Porque como eu tinha falado, todo episódio de Fear mostra uma mudança grande em todos os personagens que a gente conhece. E nesse, a mudança é na Sherry. O principal ponto que a gente percebe essa mudança é quando ela mostra que vale mais pra ela o grupo que ela vive e o projeto de matar a Virginia do que simplesmente o relacionamento dela com o Dwight. Não vale muita coisa, ou seja, ela mudou muito. É uma virada de jogo bem interessante, até que surpreendente. Eu não esperava que o Dwight fosse parar preso ali junto com eles. E eu não esperava que no desfecho do episódio, o Dwight ia desencanar da Sherry. Tipo, tanto tempo procurando ela e agora ele percebeu que não faz sentido mesmo. Ele demorou pra perceber que não faz sentido. Porque antes ela já mandava cartas pra ele largar de mão. E aí que tá, né? Chegamos no momento, o clímax do episódio, quando os soldados da Virginia chegam. Obviamente a Virginia não tá lá, é o que eu falei. E a gente tem muita aflição, porque eu realmente, eu não achei previsível nem nada. Eu não sabia o que a Sherry ia fazer ali. Se ela ia tirar, se ela ia guardar tudo. Tipo, porque ela tava muito louca e fissurada. E aí que chegamos no ponto de desfecho, né? A gente tinha antes a revelação de que a Sherry mudou. Agora a gente tem a revelação do porquê que ela mudou. O que é muito pelo passado, muita relação com o Negan mesmo. Tem citação a ele. Resumidamente, os traumas que o Negan deixou nela, de forma que ela era refém, não podia fazer nada, fizeram com que agora que ela é livre, ela fique completamente mudada. E nem o Dwight represente muita coisa pra ela. Assim, isso foi o que eu entendi nas entrelinhas, mas eu achei que o que o episódio mostrou não foi o suficiente pra ela mandar o Dwight embora. Eles ficaram tanto tempo sem reencontrar, do nada desistiram, e do nada reencontraram de novo naquele episódio 3, um encontro maravilhoso, muito lindo, pra ir só com esses motivos que eu não achei tantos, ela mandar ele embora e ele querer ir, sei lá, pra mim faltou. Algo legal nessa questão do Dwight abandonar, dele ir embora e tudo mais, é que ele deixa mensagens. Ele faz exatamente o que a Sherry fez quando ela deixou os salvadores lá. Agora, é o Dwight mensageiro que ele utiliza inclusive o mesmo símbolo. Será então que vai repetir, só que agora a Sherry vai ir atrás dele? Em algum momento no final da temporada ela vai encontrar o Dwight? E é, né, basicamente no final do episódio a gente não tem nenhum cliffhanger, nem algo que a gente vai ficar esperando demais o próximo, mas pelo menos temos o formar de um novo grupo. Ele liderado pelo Morgan, junto com o Dwight Altia e o pessoal do prédio, que agora esse grupo talvez vai tentar executar o salvamento do pessoal de uma forma mais prudente, enquanto a galera da Sherry vai tacar bomba como se fosse um grupo terrorista. Só que assim, pra fechar, algo que eu achei estranho nesse final é que assim, desde quando a gente foi apresentado pra Altia, a personagem aí, ela sempre teve um apego muito grande ao blindado. Sempre teve ela perdendo o blindado, ela indo de encontro. Ela perdendo, a primeira oportunidade ela pegava de volta. E agora que ela tinha ali uma possibilidade de tentar roubar, ela foi embora deixando o blindado pela primeira vez. Será que ela desencanou disso? É um marco que ela não vai querer esse blindado mais? Eu sinceramente acho que não. É mais um ponto aí só pra dar decorrência na história. Em algum outro momento ela vai ter o blindado de volta, porque sempre tem. E no caso assim, eu tenho que dar minha nota pro episódio, pra esse eu vou dar um 7.5. Seria um 8. Mas assim, eu fico muito preocupado com esse ressurgir do Morgan antigo. Então eu tiro ali um ponto e meio com ele, e tiro um ponto por causa da falta de informações suficientes pra justificar a separação da Sherry e do Dwight de novo. Então é isso, coloca sua opinião nos comentários, o que você acha. Quero pedir muito que você clica no like, me ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Quero compartilhar minhas redes sociais. Segue lá, principalmente no Instagram, pra saber quando vão começar as lives aqui. E eu quero compartilhar meu canal de games. Se você curte a área, o link também tá sempre aí embaixo. No mais então, é isso aí. Um abraço, fui!